Oi cara de foinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje o vídeo tá bacana, tá legal, daquele jeito que vocês gostam, a transformação das unhas dos pés. Aquele negócio assim que você olha lá lá do céu, a que ponto você chegou? Pelo amor de Deus, mulher! Então se inscreva nesse canal. E antes de irmos para o vídeo, tem um recadinho pra vocês. Se você quer ser uma manicure, pedicure de sucesso ou uma meio design profissional, o curso do meio acadêmico é perfeito pra você. São 17 cursos pelo preço de um. É isso mesmo, são 17 técnicas e 17 certificados. Cada coisinha que você aprender, você ganha um certificado. É um curso completo, do zero ao avançado. Se você não tem conhecimento, não sabe de nada, você vai aprender do zero. Se você é profissional da área, lá você vai se aperfeiçoar mais, conhecer novas técnicas e se atualizar. E assim, são 70 horas de vídeo aula, então você vai aprender tudo no conforto da sua casa. Bom, né? Além disso, gente, o curso oferece um suporte via WhatsApp ou e-mail. Tem um grupo VIP no Telegram, aí vocês podem ir lá conversar, né? E também o curso tem 7 dias de garantia. E nesse curso, vocês vão aprender cuticulagem, esmaltação, alongamentos, formatos, muitas coisas do zero ao avançado. Tudo isso por apenas 5 vezes de 10,74. O preço tá bom, né? Então, ó, o link tá aqui na descrição abaixo. Vem conferir. Vale a pena. E partiu o vídeo. Mais uma transformação gostosa, recheada, lotada. Eu não sei nem o que dizer de tanta cutícula, unha grande que tem nesse pé. Porque assim, gente, eu torci o pé, o pé esquerdo, né? E daí eu fiquei um tempão sem mexer em nada. Então eu já adivinha, né? Cresce a unha pra caramba, tem cutícula pra dar e vender. Aí lá, ali na feira, né? Vender no quilo. Porque o trem tá feio. E pra melhorar, essa minha unha aqui, né? Conforme ela ficou grande demais, eu bati a miserável, ela levantou, ficou fofo nesse canto. Não, não é fungo. Antes que você já venha dizer, ah, isso aí é não sei o que, não sei o que. Lá de fungo, lá, lá tem que hidratar. Não é fungo não, criatura. Oxê, foi porrada mesmo. Achei que ia perder a unha, mas não perdi não. Ainda bem, né? Eita. Corta esses cabelos aqui, porque tá parecendo, né? Hum, isso mesmo. E corta finalmente essa unha, né? Uns dois meses aí, rapaz. O trem foi feio, viu? Meu pé ainda tá uma bolota ali, o tornozelo tá parecendo de mamute, né? E o trem ainda tá inchadozinho, mas tá aí. Agora eu tô conseguindo mexer nessas unhas para o alívio, né? O vento chega, fica até mais fresco no pé, nos dedos. E vocês, suas unhas estão como? Podes? Porque aqui não tá podes não, minha irmã. O podes passou longe aqui. Tudo cortado, bonitinho. Eu peguei o prep aqui, que é bactericida, fungicida. É uma maravilha, né? Então eu tô limpando esse alicatão aqui que eu usei pra cortar. A unha, um palito, né? De metal bem fininho, porque agora é hora, o quê? Os cantos. Tem canto aqui que, olha, dá pra fazer bolo, biscoito. Não sei, gente. Tem tanto trem aqui nesses cantos. Rapaz, dessa vez eu fiquei impressionada. Eu tive que dar até uma cortada ali nesse canto aqui dessa unha, né? Porque a bicha cresceu ali pra dentro, tava doendo, tava meio encravadinho, né? Então eu tive que dar um paiozinho lá no pé. Mas, como eu consigo fazer direitinho aqui as coisas no meu pé, né? Nas minhas unhas, eu não deixo inflamar, não machuco, não fica ferido, tá? Fica bem fundo. Fica fundo, fica fundo. Mas não fica infeccionado, inflamado, nem nada não, tá? Lixando aqui a minha unha, respeitando o formato dela que é quadradona. Beleza. E simbora para a parte de amolecer essas cutículas. E elas estão muito grudadas. Então eu apliquei o produto, umedeço aqui com algodão e água. E vou deixar agindo por uns 5 minutos, tá, gente? É o suficiente. Nada mais, nada menos. 5 minutos. Tudo beleza, molinho? Agora eu venho empurrando aqui, desgrudando, na verdade, né? Com a espátula. Gente, é terrível. Minhas cutículas são terríveis. Elas crescem e ficam muito grudadas. Então, às vezes, demorar demais, né? Na hora de empurrar, assim, dói até um pouquinho, né? E tem que empurrar bem, viu? Porque senão, se não sai tudo, aí fica aquele tufo de cutícula. O bom dessa espátula, que é do outro lado, tem um tipo um palito de laranjeira retinho, né? Então vai lá nos cantinhos e solta mais ainda. O que facilita, né? Até a cuticulagem, hein? Não fica ferindo nem nada. Mas hoje esse trem vai ficar fundinho. Hoje a cutícula é fundinha. Delícia. Achei que ia ficar aquelas panelas no canto dele, sabe? Colocar as panelonas. Tanto couro que tira e canto, gente. Lembrando, mais uma vez, que quando tem muito tempo, né? Que eu mexo nas minhas unhas, eu sei o que é que eu tô fazendo. Aí tem gente que olha, tá muito vermelho. Tá muito fundo. Mas é assim. Eu também gosto delas fundinhas, né? Gosto, eu gosto, gente. E fica vermelhinho assim. Quando eu faço, né? Aí mais tarde, no dia seguinte, a coloração já tá toda normal de volta. Porque eu tiro bastante mesmo, viu? Pra demorar a crescer. Porque se deixar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, quando eu vou ver, já brotou três vezes mais. É terrível o trem. E neste exato momento, você olhando agora pro seu pé. Olha pro seu pé. Não, não tenha medo. Tá com a meia? Tira. Tira. Isso. Vai na ferma. Vai. Vai lá. Olha aí. Como estão? Tá parecendo pé de bruxa? Tá parecendo pé do quê? Princesa? Tá arrumadinho? Tá basiquinha? Tá colorida? Tá neutra? Como é que estão as suas unhas? O meu aqui tá outubro, Halloween, né? É o pé do Jason, é o pé do Gruga. Eu não sei, ó. Mais canto aqui. Eu tô falando que tá com canto, gente. O trem aqui tá maravilhoso. E continuo fazendo aqui a cuticulagem nas outras unhas. Que também não tem pouca coisa, cara. Eu vou colocar isso no saquinho. Porque, olha, dá pra... Oh, menino, dá pra fazer uma mistura boa, hein? Gente do céu. Impactada. Cuticulagem toda feita. Eu venho com um bloquinho polidor. E dou essa polida em cima da unha pra nivelar ela, tirar a porosidade, ficar lisinha, bonitinha e sem amarelo, né? Tirar esse amarelo da unha também. Nas unhas dos pés também eu uso bases fortalecedoras. Ah, não se engane. Não é só nas mãos que precisam, né? Não são só as unhas das mãos. Nos pés também. Tem gente que a unha do pé parece um papel, né? Então, base fortalecedora no pezinho. E vamos para a esmaltação. Escolhi esse lindo aqui, gente. Da nova coleção da Impala. Que é a coleção Acalmamente. É o Lavanda Pacífica. É um lilás muito lindo. Ele parece uma misturinha com o outro esmalte da Impala. Aquele paraíso. É um lilás com paraíso. Que ele tem esse efeito de fundo assim, meio perolado, cintilante azulado. Lindo, né? Gente, e esse lilás chama atenção, viu? Francesinhas. Vou usar o stencil aqui da esmalteria EDA. Fitinhas retinhas, finas. Perfeitas para fazer as francesinhas retas. Na largura que quiser, viu? Eu vou fazer um tantinho aqui assim, grossinho, né? Não grosso, mas delicado, né? Esmalte branco para a francesinha. Olha lá, ó. A fitinha está bem fixa. Passei o esmalte. Logo em seguida, retiro a fitinha para não repuxar ele. Perfeito, né? Vamos decorar? Vamos, é lógico, gente. Oxê! Pedrarias. Vou fazer um cantinho aqui, ó. Com pedras. Então, eu aplico um pouquinho da cola TechBond e venho aplicando as pedrinhas. Ai, não sei. Eu estou achando que está bonitinho, delicado. Você, comente, minha filha. Teria coragem de usar uma cor assim nos meus pés? Comenta com sinceridade. Finalizando tudo com verniz extra brilho. Eu amo de paixão esse da Impala. Amo de paixão. O esmalte fica bonito. Seca rápido. Rapaz, e dura até mais tempo, viu? Esse é o antes, tenebroso, horroroso, sinistro, aterrorizante, pôde. E aqui o depois. Cajão mais fofa! Ai, gente. Olha, eu usei uma vez só lilás nos meus pés agora de novo, pela segunda vez. Ah, não sei. Eu achei diferente. Achei bonitinho. Não sei. O que vocês acham? Nota de 0 a 10 para essas manutenção, para essas francesinhas usariam sim ou não? Ai, gostei. Ai, está tão de fofo. E aí, o que vocês acharam dessa transformação? Impactante, né? Gente, até eu estou chocada. Aqui, puta, essas unhas chegaram. Que nem eu falei para vocês, né? Como a minha unha cresce muito rápido, cresceu rápido demais, eu bati exatamente esse dedão que vocês viram no vídeo, né? Então, a unha ficou fofa, graças a Deus. Não deu fungo, não levantou, só ficou fofinha, né? Consegui limpar embaixo, não estava com mau cheiro, não estava com aquela coloração verde de micose, né? Está tranquilo, tá? E não esqueçam de clicar aqui embaixo, tá? No curso Neal Academy. Como eu falei para vocês, é um curso completão. Vocês vão aprender tudo lá. Quer ser uma manicura, pé de cura, um anel designer, né? Quer aprender do zero? É profissional da área, vai se atualizar. Curso completo. Curso completo, cuticulais, desmatação, alongamento, processinhas, decorações, formatos, tudo, 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 tudo. Cinco meses de 10 a 34. É só clicar aqui no link embaixo, tá? Curso completo, vídeo aula, gente. Você aprende tudo em casa. Coisa boa, né? Ó. Hum. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo para vocês. Lazinha de pato roco, filho. Oi, ai. Tchau.